Olha, todo mundo pode faltar, todo mundo pode faltar, mas este rapazinho aqui não pode. Tudo bem? Veio prestigiar o aniversário da Maria Fernanda, filha do meu amigo e seu colega, Toninho Magalhães. Com certeza, parabenizar a Maria Fernanda, uma vez que realmente nós temos uma amizade muito grande. Eu já tinha uma amizade de um irmão, que era o pai do Toninho Magalhães, que era meu parceiro, um parceiro insubstituível. E hoje eu tenho o prazer de ter o vereador Toninho Magalhães junto com a gente e a família unida, a família bonita, a família Magalhães. Tenho amizade com todos, é uma amizade de irmão mesmo, uma família muito bonita, uma família muito respeitosa e que merece todo o carinho realmente. Parabéns pela filha, é um aniversário que a gente nunca esquece, já vi em todos os aniversários dela e pretendo ir em todos, pelo menos até uns 100 anos. Eu vou te perguntar, eu vou te perguntar porque tenho que perguntar, eu acho que nas outras vidas, não sei se nas outras vidas, você sempre gostou de estar nas festas, nos acontecimentos dos amigos, né? Ah sim, lógico. A gente sempre, graças a Deus também, nós somos nascidos em Guarulhos e tem uma amizade forte e todas as festas que a gente é convidado, a gente procura aí. Porque realmente é alegria, né? Que a gente passa, que o povo passa, que a gente se sente feliz quando a gente vai numa festa. Eu também sou bom em festa, que eu gosto. E essa daqui é uma festa que realmente não poderia faltar de jeito nenhum, que é pra prestigiar o aniversário da filha do Toninho. Porque realmente a mãe e o pai é uma amizade, já conhecia, eu conhecia a esposa do Toninho numa visita lá em Goiás. Eu estava lá em, fui em Goiás e eu conheci a esposa do Toninho hoje. Também uma família muito respeitosa, uma família muito bacana. Olha, o Penido, Guarulhos, não precisa falar sobre Penido nessa cidade. Uma pessoa querida, todos os eventos ele vai prestigiar, porque quando as pessoas vão fazer festa, já põe ele na lista, porque é uma pessoa que vai, prestigia. Recentemente esteve, se encontramos, recentemente ele estava na inauguração do posto do Fábio Viana, né? É, realmente, nós estávamos na inauguração do posto do Fábio Viana, uma amizade que a gente já tem muito grande, né? Principalmente com o pai dele, com o Cícero Viana, já desde a época que o pai do Cícero Viana era taxista. E a gente não é muito velho, mas tem esse conhecimento das personalidades de Guarulhos. Manda um alô a Guarulhos! Guarulhos, nós sentimos realmente muita vontade de fazer muito mais por Guarulhos. E pode ter certeza que eu pretendo ainda fazer mais por Guarulhos. Na humildade, na sinceridade, na honestidade, trabalhar muito por Guarulhos. Guarulhos, parabéns também por essa cidade tão linda, a segunda cidade do estado de São Paulo, a qual é a cidade onde eu nasci. Obrigado, Guarulhos! Agora o Penido é sortudo, viu? Agora eu fiquei sabendo que você é sortudo. Acabei de entrevistar a sua esposa, por sinal, eu fico muito feliz, porque ela disse pra mim que curte muito o meu trabalho. Sabe até falar o até mais, né? Eu queria que você falasse também. Fala sim, Sérgio. Eu quero avisar a todos que o Corinthians está ganhando do Pirambu de 3x0. Até mais! Até mais!